Essa ponto 30 protege minha grana Fugindo dos copes da minha vida da fama Eu quero a poder da fartura pra mama Que eu vou estar respondendo vocês lá Mano, vamos explicar aqui pro começo de tudo Essa parada do Matuê Vamos lá, o Matuê dropou um álbum Com três tracks bem abaixo da média Do nível que... Das últimas músicas que ele procurou lançar E o nível que ele se manteve no cenário Eu acho que a melhor é Reza Dominão É uma música que foi muito aguardada pelos fãs Pela vibe que ela passa De tipo, o bagulho da fé E porra, ficar rico Sonho de todo mundo, né mano Então ela passa essa vibe, essa música E eu tô ouvindo direto também Eu gostei Essa aí foi a que eu mais gostei As outras não, acho que pra mim passou batido Não vou botar na playlist E parece que ele apareceu agradecendo o Frank Austin Porque ele fez praticamente a mesma coisa Que ele fez anos atrás, né Eu vou até colocar um trecho num vídeo Onde eu explico mais ou menos o que ele fez E de que forma que ele fez E daí tipo assim, a Sony respondeu o Matuê, né Tipo, tirou uma onda com a cara dele também E passou a situação como se fosse um marketing Fizeram um vídeo também Bagulho doido Matuê destruiu sua gravadora com apenas uma jogada Vou mostrar pra vocês o que ele fez Mas antes deixa o like Segue nós Inspirado em Frank Ocean Ele usou a mesma estratégia que o rapper gringo Pra se desvincular da gravadora E ter 100% do seu próximo álbum Como assim, Charlene? Como é que você sabe disso? Ele postou no seu Twitter Obrigado, Frank Por me ensinar a construir uma escada Em 2009 O Frank tinha assinado Uma gravadora subsidiária da Universal Ele não tava muito satisfeito com a gravadora E acabou montando um plano de fuga Foi o álbum Endless Sabendo que ele teria que entregar um álbum pra gravadora Um dia após, o Frank lançou um álbum bastante popular Chamado Blonde Onde ele conseguiu faturar 100% em cima do projeto Bom, aonde que entra o Matuê aí? Faz anos que todo mundo espera um álbum do Matuê Pra nível de Matuê, o bagulho ficou bem em mídia Eu achei que Reza do Milhão é um som foda, muito esperado Mas as outras duas músicas deixaram um pouquinho a desejar Como uma vibe meio psicodérica, tá ligado? Que já não é muito bem abrido O próprio nome do álbum tem meio que uma mensagenzinha subminária ali, né? Sabor, overdose, no, yakisoba, né? Aí tu bota a inicial de cada palavra S-O-N-Y, Sony E ele inclusive pediu pros fãs não divulgarem esse álbum, né? Que o nome do álbum é Sabor, overdose, yakisoba E pra quem tá achando que a gravadora é 30 pra 1, não É a Sony Music E a gente percebe que foi feito um movimento Porque o Teto e o Will As músicas eram distribuídas ali pela Sony Agora os lançamentos estão acreditados apenas pelo nome da 30 pra 1 De jogada, hein? Provavelmente vem a parte 2 desse álbum Aí tipo assim, a Sony tá rodando todo um marketing, né? O próprio Matuê já tinha falado, né? Como eu tinha mostrado Obrigado, Frank, por me ensinar a construir uma escada E ele só divulgou a Reza do Milhão, né? Que tipo, eu acho que é a menor música desse projeto Ele falou, por favor, não divulgue esse projeto E daí, cara, eles estão rodando uma propaganda zoada Tentando passar a situação do EP como marketing Repito, eu não divulgue essa porra Essas músicas não serão usadas nos seus shows? Jamais Para de cair, ô filho Você lançou a Reza do Milhão Puta hit Se não quisesse divulgar, você achasse essa pro álbum, né? Não tá no nível E daí, tipo assim, olha o que eles estão fazendo, né? Ou seja, eles estão divulgando Máquina do Autotune traz um EP Tipo, tirando uma onda com a cara do Matuê, né? Tipo, porque o Matuê fez suco de Aki Soba Uma parada assim, tá ligado? No álbum, que era o nome, né? E tipo, mandando uma indireta pra própria Sony, né? E daí eles estão te mandando uma indireta Tipo, Matuê Mano, papo reto Eles tiraram uma onda deles, assim, tá ligado? Mas, tipo, também tem que estar sugestivo a isso, né? Porque ele tirou a onda com a gravadora, né? E os caras estão, são malandos Ainda mais sendo do Brasil aqui O brasileiro é aquela coisa, né? Por favor, não divulgue Máquina do Autotune traz um EP Tipo, tirando uma onda, tá ligado? O bagulho da Aki Soba ali Enfim Olha que merda, mano, tá ligado? Enfim, tipo E estão falando que isso pode ser que seja um marketing, né? Enfim Mas eu acredito que não, tá ligado? Acredito que não Mas é isso, o jogo é sujo, né? A gente não sabe, de fato, o que tá acontecendo por baixo dos panos Mas eu acredito aí que tudo vai ser resolvido Com certeza aí Deus sabe das coisas E eu queria saber o que vocês pensam sobre tudo isso aí, Tropinha? Deixa nos comentários Legal 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 Não Pizza